de tudo um pouco com Beto Loiola. Oferecimento Armazém Paraíba. Armazém paraíba ponto com ponto BR. Compre no site ou no aplicativo. Imobiliária Metrópole. Pax União. Amiga nas horas difíceis. Antares Veículos. BMW A. Bom dia caros amigos telespectadores do programa de tudo um pouco e hoje é sábado e é dia de tudo um pouco. E o programa de tudo um pouco de hoje vai estar apimentadíssimo de notícias no bloco de notas aqui no de tudo um pouco. Bom dia meus amores. No próximo domingo acontecerá no clube do Fusca, no clube da OAB Piauí, é uma badalada manhã de sol com direito a pagode Carta Branca, Bartosinho, Galeno, Antônio José e Banda. O evento, claro, será para comemorar o aniversário, como mencionei, do clube do Fusca. E terá presenças de além de advogados e outros convívos, né? A CAAP e o clube dos advogados são os organizadores do acontecimento. Dia 28 de maio, este colunista estará realizando a décima carneirada do BL. O acontecimento, terá como palco o clube da ordem dos advogados do estado do Piauí. Na oportunidade, como é de praxe, irei servir aos meus convidados uma farta carneirada com direito a churrasco, almoço de carneiro, alavante, né? E presenças de figuras bacanas da nossa sociedade. Os convites começarão a circular nestes próximos dias. O estado do Piauí, desde o dia 31 do mês de março, tem novo governo. Regina Sousa tomou posse na Assembleia Legislativa e logo em seguida recebeu a faixa do governador Elton Dias, que será pré-candidato ao Senado da República no Palácio de Karnak. O evento contou com presenças de vários convidados, políticos e dentre outros. O que acontecerá hoje, a partir das 16 horas, no Atlântico City Club, o lançamento da pré-candidatura de Rafael Fonteles ao governo do estado do Piauí. Dia 6 do mês de abril, a querida amiga Aldenora Rego, perlingeiro, sócia do Elos Clube, irá reunir suas amigas para um Vipcock em sua residência no Alphaville. Tenho convite, pontificarei. A querida Miriam Chaibidemes, proprietária da Miracel Turismo, que aniversariou recentemente, vai reunir as sócias do Clube do Chá, ainda esta semana, aproveitar a oportunidade para desejar a ela tudo de bom. E ainda é tempo de cumprimentos para o querido Alisson Bacelar, atual coordenador de comunicação do estado do Piauí, ele que aniversariou no último dia 31. Quem também marcou na folhinha no último dia 31 foi o querido empresário Diego Oliveira, diretor financeiro do grupo Geraldo Oliveira, digo, Pax União. Ele passou a data na França, onde atualmente reside. A ele um 15 especial. Queria abraçar o defensor público, o doutor Barbosa. Ele que é barrense, mas fixa residência em nossa capital. Eu aproveito a oportunidade para abraçar ele, porque é uma pessoa realmente especial e que tem uma consideração imensa por suas boas amizades. Conheci ele em barras e continuamos amigos aqui na Verde Cap. Eu queria registrar com muita tristeza o falecimento do confrade Mauro Júnior. Mauro Júnior, que era conhecido como colunista social com o nome de Mauro Júnior, mas era Adema Veras, o nome dele de registro. Faleceu há 78 anos. Mauro Júnior passou pela Rádio Pioneira, pelo Jornal da Manhã, pelo Jornal Diário do Povo, que esses dois que eu mencionei não existem mais, né? Mas o Mauro foi realmente um grande colunista social. Era ele que promoveu os grandes concursos quando o Miss era Miss no estado do Piauí. E foi um colunista muito festejado, quando na época em que ele atuava. O Mauro foi velado na Pax União e por lá passaram várias colunáveis da sociedade, colunistas amigos e muitos outros. Eu aproveito para registrar e desejar ao amigo que Deus receba ele na paz celestial. E o viveiro de mudas da Prefeitura de Teresina aproveitou o período chuvoso para plantar 250 mudas de árvores frutíferas, né? Lá na Lagoa do Norte, ou seja, no Pax Lagoa do Norte. São mudas de manga, caju, né? Também genipapo, jambo, né? Frambuí e dentre outros. Foi uma ação, claro, da Prefeitura Municipal de nossa capital através do viveiro de mudas da Prefeitura. O melhor lugar do mundo é onde você está em paz, ou seja, tem paz. É o nosso primeiro pensamento, hora do dia. João Henrique de Almeida Sousa, atual secretário de Planejamento da Prefeitura de Teresina, esteve no velório do Mauro Júnior, até porque o Mauro Júnior era amicíssimo dele, da família dele. João Henrique fez jus, como diz sempre, Lorte, e é o respeito ao tradicional colunismo social do estado do Piauí. Como perguntar não ofende a ninguém? Onde mesmo estavam as sócias do Lotus Clube de Teresina, quando o querido Mauro Júnior desapareceu deste mundo? Mauro Júnior, que foi o criador da criatura, ele que fundou o Lotus Clube de nossa capital. A pergunta fica no ar. Onde estava também a chefe do Ceremonial do Palácio de Karnak? Mauro Júnior foi funcionário do Ceremonial do Palácio de Karnak por muitos anos. E, mesmo assim, a atual figura que está à frente do Ceremonial lembrou, pelo menos, de uma rosa. Mauro deverá estar muito feliz onde está. Nós todos vamos partir. A vida é assim, um dia atrás do outro. E as pessoas, às vezes, só pensam no poder. Ah, porque o poder, o poder, o poder passa, meu bem. Até a gente mesmo passa. Seria uma boa, né? Que as pessoas mentalizassem, amassem mais e soubessem perdoar. Afinal de contas, todos nós iremos partir. Tá bom, meus amores do Lotus Clube? E a chefe do Ceremonial do Palácio de Karnak, ex-colunista social, Mara Beatriz Raulino. Ex-colunista social, que está morando na zona rural de nossa capital, fora de época, apareceu recentemente em um velório para fofocar, inclusive, tomar satisfação, com uma também ex-colunista social, que atua como jornalista e assessora de comunicação. O Raivoso também atacou a papisa do colunismo social. Eu queria abraçar uma figura que eu tenho todos os dias nas minhas lives, através do programa Jornal da Sociedade, na Teresina FM, o empresário jovem Diego Arelião. Ele que é primo da querida dematologista Fernanda Aires ao Diego Arelião, que é o nosso ouvinte, o assíduo, um abraço especial. E a Arquidiocese de Teresina lançou, na última quinta-feira, a 27ª Caminhada da Fraternidade. Foi às 19h, no auditório Dom Avelar Brandão Vilela, depois de dois anos, que não acontece a tradicional Caminhada da Fraternidade, por motivo da Covid. Parabéns e sucesso aos organizadores da 27ª Caminhada da Fraternidade. E o Partido União Brasil concluiu a montagem da chapa proporcional para candidaturas. O União Brasil não terá candidatos a deputada estadual, serão apenas 11 candidatos a deputados federais, dentre eles o vereador Luiz André, vereador de nossa capital, por falar no Partido União Brasil, é o partido do pré-candidato ao governo do Estado, Silvio Mendes, que terá como vice, a deputada federal, Iracema Portela, que se afastou do Congresso Nacional, para concorrer à eleição como vice-governadora do Estado do Piauí. Não existe traição por parte do inimigo. Existe traição partindo dos amigos. Preste bem atenção. Você nunca será traído pelo inimigo, e sim pelos amigos. Todo cuidado é pouco. É o nosso segundo pensamento do dia. É a segunda Romaria da Gratidão, que será em Aparecida, com direito e a Frei Galvão, Canção Nova e Campo do Jordão, acontecerá de 26 a 30 de maio. E quem vai levar os turistas, claro, sejam os religiosos, também, como mencionei a Aparecida, será a Miracel Turismo. Claro, via aéreo, né? Eu queria aproveitar a oportunidade para registrar. E a Academia Piauiense de Letras realizou sessão solene de posse na cadeira de número 22 a Antônio Soares Batista. Para quem não sabe, é o padre Antônio Batista. O discurso de recepção foi proferido pelo acadêmico Antônio Fonseca dos Santos Neto. O evento foi ontem, 1º de abril, sexta-feira, às 20h, no auditório Dom Avelabra, Dom Vilela, em nossa capital. Mais um acadêmico, né, para a Academia Piauiense de Letras, que tem como presidente o jornalista Zosmo Tavares. A programação da Igreja da Morada do Sol Paróquia de São Cristóvão, já está tudo ok. O paróquio daquela igreja é o padre Newton, né, que começará com a segunda-feira santa, missa dos santos olhos, vai ser na catedral, missa do encontro, quarta-feira santa, e aí vai, né, uma programação realmente que vale a pena conferir. O padre, né, Newton, como é conhecido, realmente, através do poder, do crédito que as pessoas têm a Deus, e do trabalho que ele faz em prol da paróquia de São Cristóvão, tem um resultado positivo, né, o povo tem fé, vai, e gosta da espiritualidade, né, do gesto e do amor, como o catolicismo é feito não só na igreja de São Cristóvão, mas em outras igrejas de nossa capital. E a conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, Flora Isabel, encontra-se em São Paulo, capital pauliceia, onde participou de um encontro com outros conselheiros de Tribunal de Contas de outros estados. Flora deverá retornar ao Piauí na próxima segunda-feira. Muitas novidades você confere no portal de tudo um pouco th.com.br Política, coluna salada VIP e muito mais. O portal de tudo um pouco é de responsabilidade deste colunista. Vale apenas clicar no portal de tudo um pouco, onde você fica informado das notícias do nosso Estado do Piauí. E a partir de segunda-feira nós temos o Jornal da Sociedade às 11h30min na Terezinha FM também apresentado por este colunista que não veio ao mundo para ser incomodado, mas incomodar e aos sábados às 9h da manhã com repeteco aos domingos às 7h30min aqui na Band Piauí 12.1 você confere o programa de tudo um pouco. Bom, gente, e aí foi o nosso bloco de notas. Saravá e bola pra frente! Música Uma pausa para os nossos parceiros e comerciais. Música Não sabe o que fazer com aquele imóvel parado? A Imobiliária Metrópole é a solução! Aqui a locação ou venda do seu imóvel é garantida, sempre de forma rápida, descomplicada e sem burocracia. Visite as nossas redes sociais e no nosso site você encontra os melhores imóveis sem sair de casa. Acesse imobiliariamentrópole.com.br e confira Imobiliária Metrópole há 19 anos inovando a forma de vender e alugar imóveis. A Pax União apoia os piauienses para que eles continuem acreditando nos seus sonhos. Eu nunca imaginei entrar nesse ramo de modelo, mas através de apoio algumas pessoas e incentivo eu resolvi participar do concurso. Até que a gente encontrou alguns parceiros e alguns colaboradores para enfim chegar aonde chegamos. E a Pax foi uma das empresas que nos apoiou, acreditou nos nossos sonhos e colaborou para que os sonhos tornassem realidade. Pax União Amiga nas horas difíceis Tudo pela vida Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Bom dia, bom dia Beto. Bom dia Milena. Bom dia Beto Loyola, tudo bem? Para quem não sabe, a Lisbela e a Milena são irmãs e são sócias proprietárias da Miracel Turismo, que é uma empresa de turismo, é como se fosse uma lenda viva do turismo piauiense. E aqui nós vamos falar de turismo. Lisbela, mesmo com a pandemia e que quase não tem mais pandemia, como a Miracel Turismo está fazendo, não para sobreviver, que ela sobreviveu na pandemia, né? Para dar continuidade, os pacotes, as viagens e fazer as pessoas felizes. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade de estar aqui no seu programa e falar um pouquinho das nossas experiências, dos nossos pacotes, das nossas viagens. Realmente nós passamos por um período bem turbulento e o nosso segmento foi um dos mais atingidos, e isso aí é notório, mas graças a Deus, agora o ano de 2022, a gente está começando a fazer todo o nosso planejamento, as programações, as viagens. Então, nós temos muitos destinos para os nossos clientes, para eles escolherem, tanto dentro do Brasil, como nós temos viagens internacionais, nós temos o nosso turismo também, o rodoviário, que a Miracel hoje também, nós contamos com frota própria, então a gente está se reinventando, graças a Deus. Por exemplo, para a Europa, nós sabemos que está acontecendo uma guerra na Ucrânia, lá quase no fim do mundo, né? Com a Rússia lá, que todo mundo sabe que é público notório. E vocês estão fazendo pacote para a Europa? A gente tem programação para o segundo semestre, não agora para o primeiro, mas a gente espera que essa turbulência, agora nesse primeiro semestre, seja amenizada, porque nós temos Portugal para setembro, nós temos... E tem gente que viaja. E tem gente, exatamente, tem clientes que estão procurando, principalmente essa região de Portugal, Espanha e França. O país, o leste ouropreu, essa região aí está realmente, está distante de bairro. Nós não temos nada programado, até porque eu acho que não é o momento. Mas essa região de Portugal, Dubai está em alta, Dubai, Maldivas, México, Panamá, Estados Unidos, Canadá. Então a gente tem inúmeros outros destinos que a gente está fazendo os roteiros, os forfé, que são os pacotinhos individuais para a família. Então a gente está fazendo essa, seguindo essa linha. Milena, você que faz parte, como eu mencionei, da Miracel, o que você tem a falar para os nossos telespectadores também sobre a programação de viagens da Miracel? Bom, a gente está com a programação voltada também para jovens. No caso, o programa de férias, no mês de julho, nós estamos indo para a Inglaterra. São quatro semanas, viagens, passeios e o curso de inglês, com todo o acompanhamento de monitores a partir do Brasil. Então o grupo sai dia 30 de junho e retorna dia 25 de julho. Incluindo quatro dias em Londres, na chegada, o curso de idiomas, com os passeios na Inglaterra. A cidade que nós vamos ficar é em Newcastle, que é uma cidade de aspecto medieval, mas muito contemporânea, cheia de estudantes e passeios interessantes. E temos no final quatro dias em Paris. O grupo retorna dia 25 de julho. Então essa é uma programação para menores desacompanhados, de 13 até 17 anos. A gente está com o grupo já bastante, o grupo já praticamente fechado. A gente tem também a programação, que já é um tradicional da Miracel, a Disney com Nova York. Saindo dia 13 de julho. Esse grupo de julho de 2022, ele já está fechado. Não temos mais vagas, mas já abrimos julho de 2023, que já está com bastante procura também. E nacional, tem alguma programação? Porque a Lisbela já falou muito da Europa e daqui do Brasil, vocês estão com alguma programação? Temos. A gente tem programação para Aparecida, nós temos programação para o Natal Luz no final do ano. São duas saídas, na realidade, Natal Luz. Nós temos agora Camusim, agora na Semana Santa, Outlet Jericoacoara. Nós temos, tem uma infinidade de pacotes. Tem também Beberibe, nós temos o Caribe Brasileiro saindo em agosto. Então tem pacotes para todos os gostos. Inclusive agora no período de Semana Santa, né Lisbela? É, Semana Santa a gente tem um pacote rodoviário, que é a Rota dos Vinhos. Esse aí também já está fechado. Não, é Petrolina. Ah, que bom! Petrolina, nosso Nordeste. Então, isso aí nós já fizemos um ano. Aí, demos essa pausa aí na pandemia. E agora, são dois ônibus que estão saindo para a Rota do Vinho. Maravilhosa. Essa viagem é espetacular. E temos também, outra procura grande, é a Aparecida. Então nós estamos fazendo agora a segunda Romaria, que é a Aparecida. Inclusive esse segundo grupinho, ele já está saindo agora em junho. Esse nós lançamos já essa semana. O público em geral, entendeu? Não tem exato. Aparecida, porque não vai só a Aparecida, vai a Aparecida. Alimentar o Espírito. Sim, então, alimentar o Espírito, vai a Aparecida, vai Freigalvão, Canção Nova, vai Campos do Jordão. E aí, tem um outro grupo que a gente vai estender até São Paulo. Porque querem ficar mais duas noites em São Paulo. Então, a gente tem um roteiro assim que é bem procurado, vale a pena. E a gente está dividindo agora todos os pacotes da Miracel. Estão sendo parcelados em 12 vezes, sem juros. Diga, querida Milena. Estão todas duas de vermelho, rapaz. Que coisa linda. Nós estamos, né? A Miracel Turismo também, a partir agora dessa retomada às aulas, né? A gente está também com um projeto chamado Projeto Sinal Verde. Que é um projeto voltado à parte pedagógica, cultural, social, junto às escolas de Terezinha. A gente já fazia esse trabalho anteriormente. E agora a gente retorna de uma forma bem mais madura. Que é o Projeto Sinal Verde. A gente está indo agora para as escolas fazer essa parceria com eles. Eu, como sou frequentador, eu sou frequentador quase assíduo da Miracel, né? Eu só viajo pela Miracel, né? E aí a Lisbela ainda tem alguma coisa para falar para nossos telespectadores, né? Eu não tenho assim essa história de exclusividade. Mas eu sou amigo da Miracel há muitos anos, da dona Miriam, do Selma Médio, das meninas. São minhas amigas há muitos anos. E eu até falo uma coisa que eu fiquei muito surpreso da sobrevivência de qualquer agência de turismo numa pandemia dessa, não é verdade? E vocês estão de parabéns e o microfone fica para você falar e para as considerações finais. Pronto. É porque a gente não poderia deixar também de frisar. É que a Miracel, a gente tem frota própria. Eu sei que é um monte. Frota própria de ônibus, aqueles doblo deck, ônibus executivo, micro-ônibus. Busvan, carros executivos. E que nós fazemos também locações para receptivos, city tour, os grupos familiares. Inclusive vocês fizeram agora uma locação de Teresina, a Barra Grande, para uma programação da Band. Fizemos para a programação da Band. A gente faz também festinha de 15 anos, formaturas. Pequenos grupos e grupos maiores também. Então, a frota é própria. Nossos ônibus, nossos transportes aqui são todos higienizados. Seguindo todo o protocolo. E nós temos o complexo da Miracel, o negócio rodoviário, que fica na Aja 23. Que eu conheço, né? Sim. Claro. Gente, muito obrigado pela atenção. Obrigado, Lisbela. Obrigado, Milena. Muito obrigada a todos. Complementando a Lisbela, a gente está muito voltado para esses pacotes realmente terrestres, né? Rodoviários de grupos de formatura. De nono ano, terceirão, aniversários, convenções, grupos de clubes. Então, a gente está com uma programação muito boa nesse dia. Lisbela, meu amor. Obrigado, querida. Muito obrigada, Beti. E você que é do coração. Obrigado, querida. Eu estou a dor de vermelho. Obrigada, gente. Bom dia. Foi um prazer. Obrigado, queridas. E boa viagem. Quem viajar pela Miracel Turismo, né? Quem tem sua preferência. Com duas lojas, né? Miracel Matriz e temos a Miracel no Riverside. Que bom. Obrigado. Obrigado. Bom, gente. Muito obrigado pela atenção. Fico por aqui. Prometendo de voltar no próximo sábado, às 9 horas da manhã. E no domingo, às 7 horas e 30 minutos. Fiquem com Deus e até lá. De tudo um pouco com Beto Loyola. Oferecimento Armazém Paraíba. Armazémparaíba.com.br Compre no site ou no aplicativo. Imobiliária Metrópole. Pax União. Amiga nas horas difíceis. Antares Veículos. BMW Z.